A CIDADE NO BRASIL Sentado no meu trono à frente do meu PC Dominando o underground que pouca gente vê Uau! Como é que é? Ok, chegamos ao fim, chegou ao fim este espetáculo, ok? Divertiram-se ou não? Sim! Boa, boa, não vou perguntar nem ao Rui nem à Rita porque... Queria só dizer, o stand-up acabou, ok? O momento que segue é um momento um bocadinho mais sério Entretanto, obrigado à malta que chegou mais tarde, ficou aqui em baixo, mais imensa desculpa É um momento um bocadinho mais sério, ok? Onde eu explico, isto é a última data deste espetáculo Já o tenho feito algumas vezes este ano, então é um momento um bocado mais sério Onde eu explico como é que eu cheguei aqui E vou falar de uma frase que me irrita bastante, ok? Eu comecei a fazer stand-up em 2015 Junho de 2015, um bocado sem vontade, mas fiz Curti a cena, fui ficando E quando eu comecei a fazer stand-up, eu curtia a cena Caí, é a primeira vez que fui ao palco caí Passei a estar toda a pensar naquela merda, mano A pensar assim, não, vou chegar ao palco, ué Vão dizer o meu nome Aqui eu tinha assim uma alturazinha ao palco, está a ver? Pai, é assim Pai, vão dizer o meu nome Eu entro, Ruben Dranco Pau, piso forte, vou direto para o microfone, parte da casa O que é que aconteceu? Ruben Dranco, eu levanto o meu pé E alguém me tira uma foto E eu olho, onde é que eu meto? O palco está ali, eu meto o pé aqui Zoom Conclusão, aquilo a merda aprende Pum, espetei Primeira vez que fui ao palco Fodi-me todo Mas foi fixe Foi fixe que eu tive a experiência Continuei a fazer stand-up E passado uns meses eu decidi Foda-se, olha Vou me dedicar só a stand-up E foi nesse dia Quando eu disse aos meus amigos Olha, acho que me vou Vou dedicar só a esta merda Tive um amigo meu que me fez uma pergunta Não me digo com má vontade Mas que é uma pergunta de merda Que se calhar muita malta daqui Já ouviu essa pergunta E eu disse-me Mas quem é que tu achas que és Para poder ser comediante? Não digo ser comediante Mas a pergunta em si Mas quem é que tu achas que és? Eu já ouvi essa merda algumas vezes Eu tenho sérios problemas com isso Porque depois ao longo da minha carreira Eu fui fazendo imensas coisas Fui estando com alguma malta Fui agente de outros artistas E eu dizia Mas eu coberti a ser comediante Estava lá em cima na regia A mexer nas luzes Mas eu coberti a ser comediante Eu me dizia Mas quem é que tu achas que és Para poder ser comediante? Eu disse Fui tentando Fui me tentando convencer os outros E convencendo a mim Que eu conseguia E tentando de evitar essa pergunta Porque é uma pergunta de merda Porque quando alguém te pergunta Mas quem é que tu achas que és? Ela faz-te duvidar daquilo que tu és E se tu não és aquilo que tu és Não és nada Não é? É simples assim Houve um dia Foi o dia que eu percebi Que eu queria mesmo esta merda Queria mesmo No dia 17 de dezembro Se não me engano De 2016 Em que Não, 17 de novembro, sim Eu estava no Teatro Passada Bandeira No Porto Era eu Mais um puto Ia atuar com nomes como Hugo Sousa, Francisco Menezes Eles estavam lá A fazer a cena deles Estavam a fazer o soundcheck E eu estava sentado na porta E estava a ver o soundcheck Do Francisco Menezes E eu estava tipo Foda-se mesmo Eu estou aqui A atuar ao lado deste gajo E quase que chorei Porque naquele momento Eu estava a ver o gajo Fazer um soundcheck E eu tipo Mano, há 15 anos atrás Eu vi esta merda na televisão Era igual Literalmente igual Porque o Francisco Não me deu texto Mas é o que há Mas eu estava a ver aquilo E eu estava tipo Porra, mano Afinal Eu acho que consigo Do meu E no dia a seguir Eu estava no Sá da Bandeira Sala principal A atuar Teve a primeira vez Para umas quantas Centenas de pessoas No dia a seguir Eu estava na Ibiceira Com o Dário Guerreiro Um ótimo comediante De quem eu fui agente Durante uns tempos A tratar Moço Obrigados Deves pensar Que eu me esqueci do nome Ou o caralho Que eu fui agente dele Durante uns tempos Então eu sei E eu estava na regia E eu estava tipo Estava a montar as luzes para o Dário E eu adoro o Dário Atenção, gosto muito dele Um ótimo profissional E eu estava tipo Foda-se Estou aqui a acender luzes para este gajo Mas ainda ontem Aí eu comecei a ficar Foda-se Mas o que eu quero é ser comediante, meu 2017 comecei a arriscar mais na cena 2018 Para ir adiante 2019 Saí de Lisboa Abracei um outro mercado Fiz este espetáculo Estou agora aqui Por isso quando a malta me perguntava Mas quem é que tu achas que és? Se calhar eu já sabia E eu sei que não Por isso é que Eu quero que essa seja A mensagem final do espetáculo Que essa pergunta não vos seja feita E se forem feita vocês não deixem Porque essa pergunta É ofensiva Mesmo que seja feita de boa vontade E por isso não duvidem das vossas cenas Não deixem de acreditar por nada Naquilo que vocês acham que vocês são Ou naquilo que vocês querem E quero mesmo que essa seja A ideia final daqui Que é nunca Mas nunca permitam Que alguém vos pergunte Quem é que vocês acham que são Porque no dia Em que alguém me perguntar Quem é que eu acho que eu sou Eu olho esse filho da puta na cara E digo O meu nome é Rubem Dranco E eu sou o rei do underground Obrigado a todos Boa noite Obrigado a todos Conversado Fui